Música Vinde ó Deus e meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis que da noite já foge a sombra e a luz da aurora refugia ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos e nos afaste de tudo o mal. O Pai bondoso, por sua graça, nos dê o reino celestial. Assim nos ouça o Deus Unitrino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes de um canto novo em seu louvor. Bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas, ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. Abre-me, vós, abri as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramo nas mãos, formai cortejos. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito que vem, em nome do Senhor, aleluia. Cantemos o hino ao Senhor, aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos um hino ao Senhor. Aleluia. Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Aleluia. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a sítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai-o, Senhor Deus, por seus feitos grandiosos. Aleluia. Leitura breve. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor, dando graças e invocamos vosso nome. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor, dando graças e invocamos vosso nome. E publicamos os prodígios que fizestes, dando graças e invocamos vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vos louvamos, dando graças ao Senhor, dando graças e invocamos vosso nome. Tomai meu julgo sobre vós, e aprendei de mim que sou de coração humilde e manso, e achareis paz e repouso para os vossos corações. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomai meu julgo sobre vós, e aprendei de mim que sou de coração humilde e manso, e achareis paz e repouso para os vossos corações. Demos graças ao nosso Salvador, que veio a este mundo para ser Deus conosco, e aclamemos, dizendo, Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto e primícias da ressurreição futura, dai-nos a graça de vos seguirmos, para que, livres das sombras da morte, caminhemos sempre na luz da vida. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em todas as criaturas, para contemplarmos em todas elas a vossa glória. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Não permitais, Senhor, que hoje sejamos vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Vós, que no Jordão fosse batizado por João Batista, e ungido pelo Espírito Santo, santificai todas as nossas ações deste dia, com a graça do mesmo Espírito. Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.